Algumas atrocidades, Robertão, você como cruzeirense, pode, tem um lugar de fala muito melhor do que o meu. Eu tava tomando banho e eu deixo o celular em cima do boxe assim, ouvindo e tal. De repente, filhão, os caras me falam que numa disputa entre papagaio e Dineno... Meu Deus! O papagaio é mais técnico, mais completo e merece ser titular ao invés do Dineno. Meu Deus! Robertão, por favor, a sua opinião, eu não quero causar nenhum tipo de intriga, não que seja do meu feitio isso, mas e aí? Olha, o Dineno é centravantão e também faz um pivô de vez em quando, ele fez uma bela assistência de pivô recentemente. Eu não me lembro de ter visto o Dineno, por exemplo, caindo pra beirada de campo fazendo facão, ele é no meio ali de vinda. É, centroavante. Centroavante, cada um com as suas valências. Você pode falar que o papagaio é mais voluntarioso e consegue cair mais pra lateral de campo. Ele é mais técnico e mais completo. Ele cair pelo lado de campo quer dizer que ele faz essa função bem? Pois é, aí que é a parte subjetiva. Às vezes, pra você, pra quem falou isso, ele faz melhor. Eu não consigo afirmar isso não, velho. Porque eu acredito que quando o Rafael Elias cai pelo lado do campo, é porque o Dineno tá ali, se o Dineno tá ali, não tem disputa de posição. É dele e cai pra fora. Eu vi muito pouco do papagaio no Cruzeiro. Mas esse papagaio que eu ouvi os meninos falando hoje, no 98 Esportes, não é o mesmo que jogou no Atlético, não, viu? Esse é outro. Completamente diferente. Gente, esse papagaio deve ser um arara, alguma coisa desse tipo, um arara azul de lear, algum negócio assim. É, assim, eu posso, eu poderia comparar, mas eu vi pouco do Dineno mesmo. É, assim, pouco, pouco, porque ele tá há pouco tempo aqui. Mas já fez os seus gols. Ainda tá há muito pouco tempo também, sua ponderação é muito certa. No final da temporada nós vamos poder falar isso. Agora, o Dineno é centroavante, é aquele cara de conclusão. Outra característica. Fora da área, eu já vi ele fazendo um bom pivô ali, de fazer a bola correr. Agora, se o papagaio joga em mais regiões do campo que ele... Vai ver que é por isso, é versatilidade, ele consegue fazer... Mas eu também, assim como você, não consigo falar quem é mais técnico do outro. Eu prefiro o Dineno. Você, meu tal. Dineno. Você, Padreco. Eu ia no papagaio, que eu gosto do papagaio. Dos três cruzeirense, tivemos dois a um.